Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu trago pra vocês mais um vídeo de comprenhas do mês Bom, a gente já foi no mercado gente, então assim, não deu pra gravar lá A gente não foi naquele mercado que a gente gosta de ir Se você não viu do mês passado, que a gente gosta de ir naquele mercado bem barato No mercado que chama-se Atacadão Se você não viu esse vídeo, vou deixar nos cards pra vocês verem, tá bom? Então esse mês a gente foi no mercado da nossa cidade Gente, que diferença de preço Muito, muito caro Então a gente já foi no mercado E já cheguei com as coisas, tá? Como meu esposo ia trabalhar hoje ainda à noite A gente foi muito rápido, não deu nem pra gravar lá no mercado, tá gente? Mas enfim, vou mostrar pra vocês o que a gente comprou pra passar o mês, tá? Lembrando gente, que a gente comprou só o que tava faltando Porque no mês passado foi o retrasado, agora não lembro muito bem A gente comprou, a gente fez uma comprinha aí pra um mês e meio Então a gente comprou muita coisa Aí esse mês a gente só, mesmo que repôs o que tava faltando, tá bom? Então vamos lá ver o que eu comprei esse mês Bom gente, como vocês podem ver, ó Tá aqui as sacolas Agora eu vou tirar as sacolas pra mostrar pra vocês o que foi que a gente comprou, tá bom? Bom gente, já coloquei aqui na mesa as compras A mesa é um pouco pequena, ficou meio mutuado Mas eu vou tentar mostrar pra vocês meio rápido Porque da outra vez eu enrolei muito pra mostrar, né? Bom, aqui tem papel higiênico Eu tô usando no Matheus agora, gente Essas fraldas aqui, ó Da Baby Sec, que é da Galinha Pintadinha E essa daqui, ela custa R$21,90 Mas compra na parte de 3, sai R$19,90 Compramos 3 hoje E ela é muito boa, viu? Essa daqui tem uma qualidade muito boa Aí eu tô fazendo o seguinte Tô usando de dia essa aqui no Matheus E à noite eu uso essa da Huggies aqui Que é maravilhosa, tá gente? Segura muito, muito, muito bem o xixi Ah, comprei também uma escova de dente pro Matheus Gente, olha que gracinha É do Superman Aí o Matheus escolheu essa batata Ruffles aqui De cebola e salsa pra ele E a minha preferida, gente Eu adoro essa daqui, gente É a melhor batata do mundo Bom, eu vim aqui pra trás já Do lado da fralda E vou mostrar pra vocês Que legal esse negócio aqui, gente Eu sou uma pessoa que eu sou muito besta Pra essas coisas aqui, ó Que vem com brinde, sabe? Que vem com coisinhas, ó Tô vendo? Vem com uma bacia Uma baciazinha pra você comer o seu cereal Aí vem o cereal normal E o chocobol aqui Que eu adoro, adoro, tá? E foi R$9,50, gente Achei barato Ó, aqui embaixo tem dois arroz Só pra reposição Eu comprei do prato fino dessa vez Aqui, ó Tem outro cereal Que é esse aqui da Snowflakes Que também a gente gosta bastante Aqui tem uma torrada Que eu gosto muito dessa torrada também, gente Compramos esse panetone da promoção aqui Não sei se ele é seco Não sei Só sei que a gente vai comer com gosto Vou fazer assim Vou mostrar da frente e pra trás Da frente e pra trás, tá? Porque eu tô me perdida aqui Então tá uma coisa amontoada Comprei coco ralado, gente E eu comprei um Que é dessa marca aqui Que é a marca melhor Pra comer com tapioca E esse daqui eu comprei pra colocar Numa canjica Que eu vou fazer aqui E a gente Quando faz canjica A gente usa Leite condensado mais baratinho, ó E pra comer com tapioca A gente compra um melhorzinho Isso aqui é a frescura do meu marido, né, gente? Porque eu não ligo não Pra mim eu compro tudo Essa marca aqui, ó Tudo pra mim é leite condensado Não muda nada Aí pra fazer também a canjica Eu vou usar esse leite de coco Que também Que eu comprei da Irajá Peguei também um molho de tomate Que tinha acabado Gente, uma coisa eu quero falar pra vocês Olha esta linguiça aqui, gente Linguiça calabresa defumada Da Perdigão Gente, essa linguiça é uma delícia Olha, é apimentada E você serve ela Como aperitivo Eu peguei e fritei ela Pra colocar no macarrão ali Olha, não gostei, gente Eu gostei de comer ela mais crua Com limão Sabe? Tipo como foi um salame Então, ela é maravilhosa Ela tem um monte de pedacinho de Pimenta, tá vendo? Mas não arde muito É uma ardência gostosa Pra você que gosta de pimenta Experimenta isso aqui Você vai gostar bastante E foi, acho que foi 3 reais, gente Aqui embaixo tem carne seca Pra colocar no feijão Aí aqui pra colocar ainda na minha Canjica Eu comprei canela em pó Cravo eu já tenho na geladeira Aí eu comprei Um queijo ralado Gente, isso aqui Eu não tinha visto Como eu tinha pegado Ele jogou lá dentro do carrinho Quando a gente tava passando no caixa Chegou aqui que eu vi, ó Essas moedinhas aqui Do pirata Ele que pegou lá, gente Olha, criança Quando começa a pegar as coisas Pôr no carrinho É complicado, né? Aqui na frente tem um Cetchup picante Que a gente gosta muito da Helmans Eu peguei esse Óleo composto, né, gente Porque é um azeite de pobre, né? Que a gente fala Peguei a azeitona sem caroço Aí eu não tinha cútil pro Matheus O meu marido pegou esse daqui Nunca vi na minha vida essa marca Mas ele pegou esse daqui Que não tinha lá no mercado E a cútil Peguei também da noninha do Matheus Vindo aqui pra trás Eu peguei refrigerante Porque eu adoro refrigerante, gente Principalmente esse skin aqui, ó Eu adorava o Dolly, né? Porque eu sou pobre, gente Eu não tomo Coca-Cola Nem Guaraná Acho que é uma vez no mês, só Sabe? Então esse mês tá bem apertado Nós compramos skin Então eu gosto muito desse daqui Também de citrus Uma delícia Bom, aqui embaixo Tem três açúcar união Biscoito Traquinas Já vou pra cá, tá, gente? Ó, aqui tem uma granola Que meu esposo comeu antes de ir pro trabalho agora Aí eu coloquei aqui pra mostrar pra vocês Mas é granola normal Curva passa Um monte de coisa Não sei o que é de banana Com mel É isso aí Aqui tem, é... Macarrão Comprido Aqui embaixo tem macarrão Daquela marca Petibon Que eu adoro Parafuso Não tinha desse comprido Da Petibon Aí eu peguei dessa marca Galo Peguei também, gente Essas bolachinhas aqui, ó Que eu adoro É menos de um real essa bolacha, gente Mas é uma delícia essa bolacha Se vocês encontraram nessa cidade Contra que vocês vão gostar Ó, eu peguei uma de churrasco Uma de pizza E uma de salame Muito boas Essas bolachinhas São muito baratinhas Pra reposição também Peguei dois feijão Camil Aqui tem três óleo E aqui tem o meu molho de tomate preferido Que é da marca Salsarete Gente, é o melhor O melhor molho de tomate que tem, sabe? Então eu vou vir aqui pra trás do Danone Que eu não mostrei Peguei um cremogema Pra fazer uns mingau Que eu adoro fazer mingau, gente O Matheus não gosta muito, não Mas eu vou começar a fazer ele gostar Porque ele já tá ficando meio velho, né? Tá com quase três anos Então tem que começar a comer Outras coisas também Além de leite, né? Ó, peguei mucilão Dois mucilões de reposição Tem ali no armário ainda dele, tá? No mês passado Essa bolacha aqui, gente É muito gostosa, ó E é muito baratinha A gente pegou duas delas, né? Aí peguei aqui um pacotinho de miojo Porque eu estou, gente Não estou muito bem de estômago hoje Então eu vou fazer um miojo Pra eu comer Não tinha outros sabores Só tinha esse pacote, né? Mas tá bom Eu gosto desse sabor aí Pegamos também essa bolacha aqui Sequilinho E aqui embaixo Eu peguei uma bolacha dessa aqui Parece de maisena Mas é de coco, tá? Aqui na frente Temos aveia e flocos Aqui na frente Temos sazon Peguei só dois Eu estou diminuindo bastante De sazon Na outra vez Uma menina falou assim Tira o sazon da sua vida Caboquinol também Só que eu não consigo, gente Mas dessa vez Eu peguei só dois, gente Tá vendo? Estou diminuindo Peguei aqui sal Peguei filtro melita Gente, peguei isso aqui Que eu amo Essa uça e te conserva Minha mãe tem nojo disso aqui Minha mãe Ela Eu não vou falar nem pra vocês O que a minha mãe fala Que isso aqui parece Porque é um palavrão Não é palavrão É uma coisa meio, né? Que eu não posso falar aqui em vídeo Mas Você deve imaginar, né? O que parece isso aqui Minha mãe não gosta Ela odeia Eu adoro, tá? E peguei aqui também Com uma Desse da marca Panko Que eu Acho que eu preferi, gente Da marca Puma Eu não gosto muito Mas dessa marca Panko Eu gosto bastante E a gente tá viciado Viciado em tapioca Dessa vez Eu não peguei o pacote De meio quilo Peguei o pacote De um quilo Porque isso aqui é maravilhoso Gente, isso aqui é vida Tapioca é vida, tá? Ai, gente Quase que eu esqueci de mostrar A feirinha que a gente fez No mercado mesmo A gente comprou cenoura Comprei um pouco de batata Aí também peguei alho Peguei aqui também Cebola Aí aqui tem tomate Aqui tem aquele pepino japonês Aqui tem banana Gente, que banana feia Essa que meu marido pegou lá no mercado Parece que ela tá meio verde Mas tá meio com a casca feia Peguei também maçã Com o Matheus, tá? Essa maçã aqui, gente A gente gosta de comprar ela Que eu não sei Parece que ela dura mais Do que a maçã normal Que a gente compra, sabe? Que essa daqui Falam que é pra criança mesmo Ela vem um tamanho Legal, sabe? Não é aquelas maçãs muito grandonas Que aqui as maçãs normais Elas são bem grandes Essas daqui são umas maçãs Que o Matheus consegue comer De uma vez só, sabe? Então eu gosto sempre de comprar Essa daqui Da turma da Mônica, tá bom? Bom, gente Só pra vocês verem aqui, ó Quanto que deu a compra desse mês Bom, a compra desse mês, gente Deu 458,98 centavos, tá? Bom, meus amores Então, essa foi a minha comprinha É apenas o mês agora de novembro, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado Se você gostou do vídeo Não esquece de deixar um like pra mim Se inscrever no canal Caso não for inscrita E me seguir no Instagram Que é fabiaraújoblog, tá bom? Um beijo Até o próximo vídeo Tchau